Primeiramente, meus cumprimentos a todos. Eu sou Neril Suboc, estou no Departamento de Química desde o início de 1977 e atualmente sou professor associado 4. Atuo nas áreas de ensino, de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão. Sou um dos corresponsáveis pelo Laboratório de Pesquisas em Eletroquímica, onde os meus interesses atuais estão no desenvolvimento de materiais de eletrodo para baterias de um lítio, materiais para eletrólito dessas mesmas baterias, também materiais de eletrodo para uso em eletrooxidação de contaminantes em soluções aquosas e também no desenvolvimento de metodologias para eletropolimento e eletrocoloração de aço inoxidável. Para quem tiver mais interesse, convido a visitar a nossa página no endereço www.fiscar.br.lap. Aos que quiserem conhecer a nossa estrutura, não hesitem em nos contatar por e-mail ou telefone.